Senhor presidente, Odorico Monteiro, deputado federal, não, deputado federal não, senhora Hilda Angélica Corrêa, presidenta da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, senhora Ruth Brilhante, primeira vice-presidente da Federação Goiana dos Agentes Comunitários de Saúde, senhor Leucides José de Souza, diretor da FENAS de Goiânia. Senhoras e senhores, aqui, eu, neste momento, nós temos um tempo bem reduzido para os nossos pronunciamentos, mas como temos um histórico nesta casa de combate na luta dos profissionais de saúde, seria muito interessante, será, procurarei fazer esse meu discurso num tempo ou outro para que eu possa mandar, inclusive, para os profissionais e renovar os compromissos que o Partido dos Trabalhadores tem com a categoria. Eu venho a esta tribuna falar em nome do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e em nome de toda a sua bancada, expressar o sentimento de afeto e compromisso nesta sessão solene, especial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, estes guerreiros e guerreiras que empreendem esforço a favor de todos os cidadãos, levando seus cuidados, carinho e amor ao próximo. Me dirigi a todos vocês, muito me honra, valorosos profissionais que, dotado do senso de humanidade e solidariedade, são imbuídos da missão de levar dignidade humana, porta a porta em que batem, olhando nos olhos, pois um agente de saúde é um canal de esperança para os que buscam o atendimento. Gostaria ainda de dizer que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias são importantes agentes estratégicos na medida em que viabilizam efetivamente políticas públicas com vínculo entre os profissionais de saúde e a comunidade, pois os agentes se identificam com a cultura, se identificam com a linguagem, se identificam com os costumes de sua própria comunidade, fazendo com que ele tenha mais conhecimento das dificuldades e dilemas enfrentados pelos moradores, o que contribui para a melhoria da atenção que seja nas áreas de grande vulnerabilidade, que seja também nas áreas rurais, nas periferias, nas áreas mais longíquas e de difícil acesso, enfrentando as maiores dificuldades e não medindo esforços para que o seu trabalho seja realizado. Nós entendemos, para concluir, senhor presidente, que nós temos um atendimento do SUS em 5.509 municípios desse país e que temos mais de 300 mil agentes de saúde e também de endemia neste país. E esta casa tem pelo dever, pela obrigação, pelas caminhadas desses agentes a esta casa, poder cumprir aquilo que foi antes acordados com eles e não alterar qualquer ponto do que foi acordado para que nós possamos votar e não descaracterizar os acordos. E vossa excelência que nos acompanhou e acompanha nesse projeto, sabe que é preciso garantir aos agentes de saúde e de endemias o que é importante para dar sustentação ao Sistema Único de Saúde, os seus direitos profissionais da categoria. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Bendita. Faça a palavra agora ao...